Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus sapatos novos, que aumentaram a minha coleção. Eu comprei essa rasteirinha na Marisa. Ela tem os detalhes vazados. Comprei essa sapatilha vermelha também, que é da Moleca. Ela tem um lacinho. Essa outra sapatilha preta, ela é bem molinha, tem um elástico aqui, tem esse detalhe em dourado. Comprei essa outra sapatilha preta também. Ela tem esse lacinho aqui, também é da Moleca. Gostei bastante dessa, já usei bastante. Comprei esse daqui, que eu achei muito bonito. Da Visano, e ele tem esse abico aqui, dourado. E eu coloquei esse protetor aqui de calcanhar, porque esse aqui machuca um pouco atrás, ele é duro. E por último, comprei a minha bota. Ela tem um salto quadrado. Ela é de cano longo. Tem esse zíper aqui. Tem esse detalhe aqui, que tem um elástico. Tem esse detalhe aqui de costura na frente. E na lateral, essa tira aqui. Por dentro. Ela é bem quentinha. E fica linda no pé. Então, esses foram os meus sapatos, que aumentaram a minha coleção. Que são novos na coleção, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. E se inscrevam no canal. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.